MAPÕTE A MAPÕTE Uma ponte é uma loucura lá, está um mar, ondas de quase 2 metros de altura. Aqui é tudo para mim, tudo para mim, porque a única coisa que eu tenho que falar se eu tenho minha casa é que acabou, acabou, para mim acabou porque eu não tenho mais coragem mais de ser não, eu não tenho coragem de morar aqui mais não. Tenho recebido muitos vírus, pessoas até se arriscando para salvar outras pessoas mais vulneráveis. Nós estamos todos aqui juntos para ajudarmos ao rápido possível todas essas pessoas que estão sofrendo agora. Tchau.